Olá pessoas, eu sou o Melané aqui, está tudo bem? Olha só como eu vim maquianar para vocês. Eu acho que eu exagerei um pouco, talvez tenha exagerado um pouco, mas quem liga na mesa, mas eu porque estamos no fim de 2017. Vai embora, Ano, vai embora, vem em 2018 com muitas coisas boas, maravilhosas. E eu pensei, então eu vou fazer um compilado de produtos que eu mais gostei das caixinhas, então eu peguei todos os meus vídeos que eu gravei desde o começo do ano das caixinhas, eu não gravei todos, porque teve meses que eu gravei mais, meses que eu gravei menos, mais do que eu gravei, dos que eu gravei... E aí eu peguei e separei as coisas que eu mais usei. Lembrando que vai ter muita coisa de maquiagem, porque eu sou louca da maquiagem. E coisa de cabelo, depois que eu cortei o cabelo que eu cortei mais ou menos em março, eu quase não uso. É muito difícil eu usar e falar, tipo, eu estou amando isso. Então eu peguei coisas que eu realmente amei. O que mais eu quero falar? Ah, outra coisa que eu quero falar. Tem coisa que eu acho que já dá a última box da Beauty, mas não vai ter coisa da Glambox de dezembro, porque eu não recebi ainda, quando eu estou gravando esse vídeo. Então se tiver alguma coisa muito maravilhosa na Glambox, ela vai entrar pro vídeo do ano que vem. É tipo isso. Porque a Glambox, ela vai chegar provavelmente só em 2018. Só tenho aqui pra falar, gente. Se tem uma coisa que é pra melhorar na Glambox, vamos começar a entregar esses negócios mais cedo. Vamos, tá na hora. Mas chega de lenga-lenga, vamos ao que interesse. Eu vou começar falando das três coisas que não são de maquiagem. Sério, eu tenho uma lista enorme de coisas, e só três não são de maquiagem. Mas tudo bem. E as duas primeiras coisas são essas duas maravilhas da First Chess. E o que é? Esse aqui é o seu hidratante em spray, e esse aqui é o cheirinho para ambiente. Gente, quando eu recebi, eu não estava dando nada pra essas coisas. Essa é a verdade. Porque eu nem conhecia a marca, não sabia, mas esse hidratante, ele é muito bom. Pra quem não gosta de ficar com a pele melecada, você vai... Ele, tipo, você espalha, ele absorve, fica tudo lindo e maravilhoso. A vantagem dele, tipo, é isso. Eu tô ficando já, gente. Da cabeça, já chega no final do ano. A única desvantagem é porque, às vezes, o spray faz... E aí, espalha para, tipo assim, pro chão do banheiro. Mas você cair a mão atrás, tudo dá o jeito. Então, é muito bom. E esse aqui, gente, eu recebi na última, na penúltima caixinha da... Eu nunca sei abrir esse aqui. Gente, tem cheiro da loja da Delice Blanc. Esse cheiro é delicioso. Olha, não gostaria que podia durar um pouquinho mais no ambiente, assim. Se o ambiente é muito aberto... Engoli agora o negócio. Se o ambiente é muito aberto, ele sai rápido, mas ele fica um cheiro delicioso. Então, você vai receber alguém... É... Estou amando. Essas duas coisas da Festis. Esse aqui, certeza, eu vou comprar depois. Esse hidratante, depois que acabar. Porque estou amando hidratante em spray. Não achei que eu ia gostar tanto. Nossa, e tá calor. Pelo amor de Deus. Tô cheio da coisa. Tá quente. Tá quente. Outra coisa também que não é de maquiagem são essas gotas secantes da Quindice Berenice. Por incrível que pareça, eu tenho umas coisas da Quindice Berenice? Tenho. Eu tenho coisas da Quindice Berenice. Só essas gotas secantes pra esmalte, elas realmente funcionam. Não, falando que seca em dois segundos, eu acho que seca em dois segundos, eu não acho que tira o brilho do esmalte. Porque às vezes tem coisa que você coloca secante assim que tira o brilho do esmalte. Eu ainda passo o meu óleo secante... Eu espirrei muito o negócio. Eu ainda passo o óleo, ainda acho nada. Eu ainda passo o óleo e isso em cima e eu acho que isso aqui ajuda a secar mais rápido, só com óleo. Então, também foi uma das coisas que eu usei muito. Muito, muito das caixinhas que vieram. Vamos agora falar de maquiagem. Vamos falar agora de maquiagem. Primeiro, vou falar dos pincéis que eu mais gostei. Eu ganhei mais do que esses pincéis, mas aqui foram os que eu mais gostei, que foi esse da Maria Margarida que eu uso pra arrumar aqui... Gente, as palavras... Ai, eu tô com solução. Na verdade, eu uso pra esfumar aqui, mas não o corretivo, pra esfumar o meu corretor. O meu corretor salmão é esse aqui que eu uso. Ou o da Vult, que eu fiz um vídeo de... Ou o meu da Pixi. Eu uso esse aqui pra deixar, tipo, da cor perfeita. Da cor não. Nossa, gente, tá uma loucura. O kitzinho de pincéis da Box da Beauty. Veio mais um, só que esse outro tem pro meu namorado. Calma, não é porque ele vai usar, porque ele usa pra tirar o pelo da máquina de cortar cabelo e fazer a barba. Precisa tirar. E aquele era perfeito. Ele é pequenininho, entra na caixinha da máquina. Então, foi pra lá. E como eu não ia usar também, acabei dando pra ele. E esses outros três aqui, eu uso bastante. Eu até usei esse hoje aqui. Esse eu também usei hoje. Eu usei por acaso os três hoje pra fazer esta maravilhosa make. Tô humilde hoje também. E esse aqui da Macrila, que eu também já falei que eu gosto... Eu comecei a usar esse ano os pincéis da Macrila e eles são divinos. Esse aqui é pincel para pó iluminador. Eu também tenho usado... Não usei hoje ele, por acaso. Mas ele é muito bom. Eu gostei muito de ter ganhado ele. E você pode usar pra outras coisas, não só pra iluminador. Gente, tá muito calor. Acho que eu vou ter que abrir a janela. Ah! Gente, vai vir barulho de carro. Caralho, é quatro. Mas é porque tá muito calor. Pelo menos tá vindo ventinho agora da chuva. Vamos falar agora de duas bases. Uma é a base da Catherine Hill em bastão, que eu gostei bastante. Ela é de bastante... Ela é de bastante. Gostei bastante. Ela é de bastante. Ela é de alta cobertura. Eu não achei que ela deixou tão seca na pele. Eu gosto às vezes de usar pra gravar, pra pele ficar impecável e linda. Eu achei que a cor não ia ficar boa, mas ficou. Eu tenho... Eu não... Raramente eu uso pra sair ou pra ir pra alguma festa. Eu ainda prefiro base líquida, porque eu acho que às vezes ainda pode ficar um pouco pesada ou juntar nas partes. Tua pele tá seca. Então, se tua pele tá seca, talvez você não goste dessa. E o BB Cream da Revlon, que agora, para o verão, é vida. Quem está aqui também há muito tempo no canal, sabe que eu gosto muito da base da Natura Fácil. Aquela extra leve. E eu tenho substituído por esse BB da Revlon, porque ele tem o SPF maior, o SPF 30. Então, ele é muito bom. E eu achei ele leve. Achei que ele fica bonito na pele. Eu gostei da cor. A cor deu para a minha pessoa. Então, eu tenho usado bastante esse BB Cream da Revlon, que eu também gostei muito, que veio na caixinha. Isso aqui que eu comentei, também da Candice Berenice, que eu falei que veio na última caixinha que eu tenho gostado muito, que é a sombra multi nude tudo da Candice Berenice. Eu tenho apenas duas coisas para falar. Ela já tá meio seca. Não muito, assim. Mas ela é seca. Ela não é tão emoliente quanto eu achei que era. E ela tem um tom muito rosado. Então, eu não consigo usar ela no olho inteiro, até embaixo da sobrancelha. Por quê? Senão, meu olho fica todo rosa. E aí, eu tenho que fazer uma base... Uma base não. Uma sombra com um tom mais rosa. Então, eu consigo usar só ela aqui na parte, tipo... Que me abre e fecha do olho. Nossa, fazendo umas caras hoje? Mas ela é muito boa e a sombra dura muito quando você coloca isso aqui no olho. Gente, muito. Eu tô impressionada. Até queria ir na Candice Berenice ver se ele tem alguma coisa que talvez se aproxime um pouco mais do meu tom de pele, tipo, pálido branco. Quem sabe? Porque esse aqui é um tom rosado. Eu tô usando. Eu tô gostando. Tô adorando. Mas ainda, tipo, não dá pra eu usar. Eu tô passando junto com o corretivo, pra vocês terem uma ideia. Esse é o tom pálido que eu sou. E vou falar de sombra. Eu ganhei este duo de sombra da número 21. Makeup. Eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar. E eu adorei muito ela. Ela veio quebradinha na ponta porque ela é super macia. Ela solta muito pó. Mas ela é muito boa. Principalmente pra fazer um look só com duas sombras, sabe? Eu achei essas duas cores muito bonitas. Que era muito bonita essa cor do meu olho porque o verde destaco essas duas cores. Eu já usei também com outras sombras, com outras coisas. Eu gostei muito dela. Tenho usado realmente ela bastante. Gostei muito. Muito, muito, muito. É legal quando você descobre uma coisa, tipo, nova de uma marca que você não conhece. Então, essa sombra aqui, tipo, virou paixão. Vamos falar que isso tá nos meus lábios. Porque você deve estar se perguntando. Não, todos os outros não devem estar se perguntando. Mas outra coisa também que eu tenho usado bastante. Eu usava, assim, na medida do possível porque eu tenho muito batom. Então, assim, né? Foi esse batom matte fix da Eudora. Eu já recebi outros batons da Eudora. E quem viu aqui, eu abri nas caixinhas, tem uns que não secaram. Este, pelo contrário, ele seca. Só que ele não deixa a boca... Como posso explicar? Ressecada. Ele seca, mas não deixa a boca ressecada. Ele fica super leve nos lábios. Eu achei que eu não ia gostar dessa cor porque é um cor... É marrom. Eu acho bonita, mas eu não consigo me imaginar usando marrom. Sabe aquela coisa? Mas eu tenho saído um pouquinho da minha caixa de conforto. E eu amei. Eu achei que a cor ficou super bonita desse de passar hoje. Eu estou super over the top hoje, né? Mas eu queria passar hoje pra vocês verem como fica no lábio. É uma cor muito bonita. Eu não sei que outras cores eles têm dessa linha aqui, dessa linha matte fix, mas... matte fix. Mas eu achei muito boa se você, por acaso, cruzar com esse batom. Pelo menos nesta cor. É muito bom. Super indico. E a última coisa que veio nas caixinhas que eu tenho gostado muito é isso aqui que... Que, na verdade, ao lado do iluminador, se você viu o meu fundilho de maquiagem, você sabe que este produtinho está para usar nos meus fundilhos. Só que é um produto que não está nos meus fundilhos porque eu nunca uso. Está um produto que eu gosto, realmente. Eu tenho outros iluminadores. Eu estava usando mais iluminador em creme, então eu decidi colocar um iluminador em pó. Que é este iluminador que eu estou... Vou ceder do meio pra vocês. Ops. É um iluminador que eu estou no meu rosto. Não sei se está dando pra mim. Eu também estou vendo o viewfinder, mas não sei. Não está enxergando. Que é este iluminador da Miss Pink. Na verdade, assim, eu gostei muito deste produto. O bronzer eu tenho usado mais como sombra mesmo. Ele não dá. Ele é muito marrom pra mim. E o iluminador é lindo e maravilhoso. Então eu gostei muito, muito deste produto. Eu não achei que eu ia gostar tanto quanto eu estou gostando. Então eu estou adorando que ele está nos meus fundilhos porque, tipo, eu estou usando iluminador e estou gostando. Ao invés de usar iluminador em creme, eu estou usando iluminador em pó. É por isso que está nos fundilhos. Eu já não estou fazendo mais sentido. Então é isso, gente. Esses foram os produtos que eu mais gostei da caixinha deste ano. E assim, aqui eu quis colocar... Não porque os outros são ruins, gente. Tem muito produto de cabelo também que era bom, outras coisas que eram boas, mas eu quis colocar produtos que eu realmente estou usando e que fazem parte da minha rotina agora. Porque, assim, eu falar que eu gostei do shampoo, sim, eu posso falar, mas será que ele realmente faz parte da minha rotina que eu não conseguiria vir assim? Esses são produtos que eu falo, nossa, tipo, eu compraria isso. Ou quando acabarem, como é o caso, disso aqui, ou do iluminador, ou da sombra multi lá da... Quem disse pra mim, disse que eu quero procurar pra ver se tem a cor pálida. São coisas que realmente fazem parte da minha rotina que eu falo, nossa, eu compraria de novo. Se acabar, eu vou atrás pra eu descobrir. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado deste compilado de produtos bons que vieram na caixinha, porque a gente sabe que às vezes vem umas merda, mas vem umas merda aquelas caixinhas que a gente pensa, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Mas é isso, faz parte, né? Todo mês é uma surpresa. Pode ser boa, pode ser ruim. Não tem o que fazer. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, segue lá no Instagram. Vamos lá bater um papo, vamos bater um papo aqui embaixo também. Dividir esse vídeo. Aquelas coisas, a gente odeia ficar falando das coisas, mas é isso, vocês já sabem. E até a próxima. Tchau, tchau.